Olha aqui, o que a gente encontra aqui no inverno, o riachinho d'água aqui, a coisa mais beleza do mundo. A água é bem limpinha, olha aí, olha como é que a gente banha, é assim, eu vou me atolando aqui, olha aí, banhando viu, tem nada aí. E tu, tá achando bom mesmo? Muito emocionante. É bom demais, bichinho. Olha aí, bicho. Vai enxugar um pouquinho aí, que ela tá afogada. Ela pega. Parece que eu filmei esse tom. Era para estar filmando aqui, esse barco aqui. Eu filmei. Filmei? Peguei bem da cular. Calma, vem com o acelerador topado lá na lama, quando a bandeira aqui é a moto arreca. Salta lá na frente. Olha aí. Aqui é o terreno. Da beira do rio, é o puro maçapé falado. Se vai por dentro que é melhor de ir, a gente cai, por fora mesmo. Descansa um pouco, queima bastante calorias. Não é? Né? Mas é bom demais. Aí. Tudo alagado. O acesso. É um alagamento sofo. O acesso. É um alagamento sofo. É, a gente cansa, mas é assim mesmo. Aí nossos parceiros aqui, vamos ver aqui o que continua com eles aqui, para a gente poder seguir em frente. A moto molhou o cabo de vela, alguma coisa assim. Não. Tá funcionando. Tá, né? Só dando um tempo mesmo para descansar um pouco, né? É, isso aí. Cai dentro da grota ali. Tu vai tranquilo. Aí, ó. A moto soltinha aí. Sozinha em pé. Não precisa de pé. Só segurar ela em pé. Tá solta. Os meninos agora vão tirar ela ali para a correga ali para ela sair mais fácil. Vamos ver aí como é que vai ser. Seu liaro vai dar um pega nela. Vamos ver aí como é que a bicha vai sair aí daí. Olha aí o jeito aí da estrada aí. Calma. kann. Vai lá? Éle do! Não pode pegar o canal aí e vai embora. Vamos ver agora o VT O motor de uma potência horrível Baixa a mão nele A gente se sente abordoada dele Bora ver o VT ali Vai montar ali na sua Ali é máquina XRE300 Motor Para dar aí Vamos ver o motor de potência Vamos ver o motor de potência Vamos ver o motor de potência Olha a palma da vista aí Olha a palma Agora nós vamos seguir de frente O VT sai ali na cana curta Nós fazemos vídeo aqui Da roda O maçapê aqui é mais liso do que buraco de moçum As montas é porque Estão no jeito mesmo para atravessar Mas se não fosse Não passava não O negócio aqui é liso Nós vamos atravessando aqui juntos Também O CG eu já botei lá fora Está na frente dos outros Quase atolando aqui Mas vai Cansadinho e tal Mas vai Vamos descansar um pouco Foi Melhor Menos ruim Olha aí Menino aqui todo mundo cansado Eu também estou Mas a gente vai se vindo Eita menino Onde o Fichor e a mãe não vê É isso aí garoto Essa câmera chegou antes de ontem para mim Eu fui preparar ela para Colocar no capacete Sozinha é coisa Foi luta Mas deu certo Sozinha é outra coisa Essas laminhas para mim sozinha Eu vou embora Nós dizemos Todinha ali Eu voltei para ajudar ele Para saber que ele não faltava Não é porque o pneu traseiro está bom Novinho foi botado hoje Aí Dá muito torque ela As damas da viagem Eu acho que estão ali Não sei se seguiram caminhando Eu acho que estão ali na sombra A viagem dessa é emocionante Muito boa E a gente vai pegando aqui boa parte Aliaram ali De boa Aí Na sondinha ali legal Bem tranquilo Aí A viagem dessa A viagem dessa é ótima Quem está estressado Não tem uma coisa melhor O que eu não sei é da minha conta mais Olha a máquina aqui Agora a gente vai seguir para frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá